Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no nosso canal Moda Evangélica e Costura. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o passo a passo de um lindo vestido infantil Evazê. Ele tem um detalhe no decote e vai ter um detalhe na manga também. Vamos lá ver o passo a passo do vestido então? Então pessoal, eu tô aqui com a parte da saia. Esse modelagem eu vou utilizar tanto pra frente quanto pra costa. Se fosse uma saia simples ia tá aqui nessa risca, mas como que é uma saia com Evazê, eu saí daqui 8cm. Aí aqui, aonde deu o ponto dos 8cm que eu afastei daqui pra cá, eu vim com a régua no final da barra e aqui em cima na cintura e risquei essa parte aqui. Pra que a saia não fique um bico, eu usei novamente essa régua e arredondei a barra. Essa régua aqui é uma régua simples de modelagem, só ela é de acrílico. Então, estão todas as partes na dobra do tecido, porque esse tecido é uma malha que estica muito bem. Aqui a parte da frente não tá na dobra do tecido, porque eu vou fazer aquele detalhe que eu expliquei pra vocês logo no começo do vídeo. E aqui a manga também vai ter um detalhe, esse detalhe é a preguinha que a gente vai fazer. Vamos lá cortar então. Deixando 1cm, 1 dedo mais ou menos, vamos começar a cortar. Aqui eu deixei o afastamento mais ou menos de uns 3cm, ó. Então, se eu não quiser essa prega, eu venho com a dobra do tecido na marcação. Então, pessoal, aqui eu cortei apenas uma parte só, que igual eu falei no começo do vídeo, que eu ia utilizar essa modelagem tanto pra frente quanto pra costa. Então, como eu cortei uma parte só, eu vou cortar a outra. Vou colocar novamente na dobra do tecido da outra parte, bem centralizadinho. Como já tá ele alfinetado aqui, eu vou utilizar essa margem de corte que eu já deixei aqui dele. Aqui não tá aparecendo muito, ó. Vou só destacar um pouco pra vocês. Então, eu tenho que seguir essa marca aqui. Não preciso tá marcando novamente. Então, pessoal, tô arrumando todas as partes cortadas do vestido. A manga com a preguinha aqui marcada. Essa parte aqui também do detalhe que eu falei pra vocês, que é a frente. A costa e duas partes da sainha vazia. Tá bom? Vamos lá agora na costura, então? Então, pessoal, agora na costura, eu vou começar a passar no overlock, fechando os ombros. A parte de cima aqui dos ombros. Coloquei direito com direito e vamos lá. Agora eu vou abrir essa parte aqui. Onde ficou essa marca de costura, eu vou pegar a manga e vou dar um pique na manga. Eu dobrei e a manga, ela tá aberta assim. Olha. A manga tá aberta. Eu vou dobrar ela. Aceitei ela todinha. E vou dar um pique aqui nessa parte de cima, que é a parte da curva da manga. Esse pique, ele vai ficar certinho com essa costura aqui da overlock. Então, eu vou começar a costurar daqui pra lá e de lá pra cá. Agora eu vou fazer essa outra parte. Esse pique foi necessário para que a manga fique bem distribuída na parte do ombro. Vou fazer a outra parte agora. Com as duas mangas pregadas agora, eu vou fechar a lateral. Pra me fechar a lateral, eu tenho que unir aqui no finalzinho da curva da manga, que é a parte da lateral. Eu vou unir costura com costura aqui agora. Pra que essa costura com costura não saia, eu posso colocar um alfinete aqui de travessado. Ó, de pezinho. Aí, vou começar agora a fechar a lateral. Tomar cuidado pra não passar por cima do alfinete. Senão, pode quebrar tua máquina e tua curva. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. A parte superior do vestido tá fechada. Os dois lados da lateral. Aí, vai ter o detalhe aqui na frente. Mas, antes disso, eu vou fechar a parte inferior, que é a parte da saia vazia. Então, pessoal, agora eu tô com aqui a parte da saia. Eu vou fechar somente toda a lateral dela. Coloquei direito com direito. Vamos lá fechar, então. Tô fechando a outra parte agora. Se vocês quiserem, vocês podem reforçar essa costura, passando uma costura reta bem aqui na beiradinha. No caso, essa máquina aqui, ela é uma máquina chinesinha. A máquina Interlock, ela já faz essas duas costuras pra você. Aí, você pode vir com a máquina reta depois e passar uma costura aqui beirando, pra que possa reforçar essa overlock aqui, ó. Agora, aqui eu tô com a saia costurada na parte do avesso, ó. As costuras estão aqui aparecendo. E a parte da blusinha tá no direito. O porquê? Eu vou colocar a blusinha por dentro da saia, pra passar a costura aqui nessa cintura em volta agora. Aí, como que eu vou fazer? Vou introduzir ela toda de cabeça pra baixo, ó. Ela tá aqui pra cima, que aí é o modelo do vestido. É assim, o jeito do vestido ser, né? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou transferir ela pra baixo. Dobrei ela todinha. Vou embutir aqui dentro da roupa agora. Aí, eu tenho, olha, direito com direito, ó. Então, eu coloquei o direito da minha blusinha, coloquei por dentro da saia, que ficou o direito do vestido. Vou começar alfinetando aqui agora. Essa parte é bem delicada, ela tem que tá alfinetada pra ficar bem certinha. Não preciso alfinetar a saia toda, não. Eu posso vir, ó, unir essas duas costuras. Segurando bem certinho, pra que não venha sair. Aí, eu tenho a sua, a parte da blusinha embutida aqui na saia agora, ó. Vamos lá agora passar na overlock. Então, pessoal, agora aqui, eu tenho essa marcação aqui, que é do tecido mesmo. Eu vou utilizar ela pra fazer a minha preguinha. Lembra lá na modelagem, eu falei pra vocês que ia ter um detalhe aqui. Aqui na manga, eu vou tentar fazer um detalhe também. Só que não sobrou o tecido, vou ver se eu consigo fazer. Qualquer coisa, eu coloco uma rendinha. Aí, aqui, eu tenho essa parte, que tem uma dobra. Olha. Aí, pra marcar essa dobra, eu vou colocar um alfinete. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar o alfinete, vou dobrar um pouquinho. Em cima do alfinete, de um lado, e um pouquinho do outro. Mais ou menos, uns meios centímetros de cada lado. Pra formar essa preguinha agora. O alfinete ficou aqui dentro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, segurar bem essas preguinhas. Soltou, mas eu vou colocar de novo, ó. Vou tirar esse alfinete daqui de baixo. E vou segurar elas agora, ó. E vou ajeitando. Agora, eu vou vir aqui na máquina, segurando um pouquinho. Tirei o alfinete. Vou posicionar meu pezinho em cima da prega. Porque esse tecido, ele é um tecido bem maleável. Aí, ele sai em pouco. Eu posso dar uma alinhavada, se eu quiser. Vou passar a costura aqui agora. Então, pessoal. Eu fiz a preguinha aqui. Eu uni os dois pontinhos. Só que aqui atrás, eu peguei a hora que eu uni, porque lá não tava parando. E essa aqui é uma malha suprex. Então, ela estica muito e escorrega bastante. Então, eu tive que vir aqui e passar uma costura. Agora, eu vou fazer a bainha do decote, ó. Eu não vou vir costurar pelo avesso. Eu vou costurar por cima. Apenas eu vou só passar uma costura reta. Eu tô dobrando, ó. Do direito para o avesso. E passando um pezinho de máquina pra formar a bainha do decote. Então, pessoal. Esse foi o resultado do decote com a preguinha que eu falei pra vocês do detalhe. Aí, eu vim aqui. Eu passei só uma costura só. Ou vocês podem vir com a agulha dupla e passar a agulha dupla. Que também fica bonitinho. Quem tiver galoneira, também passa galoneira. Agora, eu vou fazer a barra. Também com a... Eu fiz com a costura reta aqui. Mas, agora, aqui na barra, eu vou colocar a agulha dupla. E vou fazer o detalhe na manga pra vocês verem. Agora, eu tô aqui passando a agulha dupla. Então, eu passei a bainha aqui com a agulha dupla. Toda a volta da saia. Aí, sempre eu tenho que tirar essa sobra que ficou. Agora, eu vou fazer o detalhe aqui na manga. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vim com ele no avesso. Como aqui no ombro eu vou ter que dar uma costurinha de reforço. Eu vou pegar ela, entrar um pouquinho aqui. Chegando na manga, eu vou ficar com meio centímetro. Um pouquinho mais, um dedinho de costura. Pra formar aquela preguinha. Olha, eu tô passando bem no comecinho, perto do overlock. Agora, eu tô chegando na manga. Vou erguer meu pezinho. Vou colocar essas costuras pra lá. E vou saindo agora, ó. Mais ou menos um dedinho. De costura. Desse processo, eu só vou até um pedacinho da manga só. Eu entrei aqui um pouquinho só. Vamos ver lá como ficou. Vai ficar um detalhe agora de uma preguinha. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Aí, eu formei a preguinha aqui agora. Essa preguinha, ela veio desde o ombro. Passou aqui e veio direto. Aqui, se eu quiser, eu posso vir e passar mais uma costurinha pra deitar essa preguinha aqui, ó. Igual eu vou fazer aqui agora. Por dentro da manga agora. Agora, eu vou fazer a bainha com uma costura simples. Novamente, igual eu fiz no decote. Vou dobrar pra dentro e passar uma costura reta aqui por cima somente. Posso colocar a agulha dupla? Posso. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou tirar esse porte da minha máquina e vou colocar essa manga aqui dentro. Pra facilitar mais. Eu tenho um pontinho aqui nessa janô. E é um pontinho tipo casinha de abelha. Vou usar ele pra ficar um ponto decorativo. Eu vou mudar aqui. Se vocês também tiverem um ponto decorativo na máquina de vocês, vocês podem usar. Então, eu vou fazer um ponto decorativo. bom então pessoal esse foi o resultado espero que vocês tenham gostado clica no gostei para ajudar nós e se inscreva no nosso canal eu vou deixar aqui embaixo no link o canal da bruna também para vocês entrarem lá e conhecer que lá também tem muitas novidades um beijo até o próximo vídeo